Fala aí galera, estou aqui com mais um vídeo pessoal e novamente com o Marvel Turified Pessoal, eu vou estar continuando com a nossa série do Doctor Strange Aí, o Doctor Strange eu vou estar continuando dando em... Dando... É... Estou... Vou estar seguindo aí com a nossa série de Marvel Turified Dando continuidade Nela E... Tá... Tá pedindo pra mim fazer o... Ah tá... Ah, é só pra upar isso, mas eu não vou upar agora né Vamos estar fazendo aí as missões épicas deles Deixa eu abaixar um pouco aqui, tá muito alto Crescimento, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, blá, 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 blá Vamos pular aqui Beleza, vamos fazer algumas batalhas aqui Galera, se você é novo aqui no canal Não perca seu tempo, já deixe seu like aí que isso... Me ajuda muito E se inscreva no canal caso você não é inscrito Meu canal, ele... Posta vídeos aí de Marvel Turified Ou qualquer outro jogo que eu espero aí que lançar pra mobile Ou console Só que eu tô sem console Pro futuro aí do canal eu vou comprar... Eu tinha um Playstation 3 Só que ele não tá mais funcionando aí No futuro aí eu compro o Playstation 4 E faço vídeo Se bem que a Marvel já tá investindo nos games, né Eu lancei um vídeo aí Dando um trailer aí Dos Guardiões da Galáxia, Homem-Aranha e Projeto dos Vingadores Os Poder do Doutor Estranho é muito massa Isso eu não posso negar, mano Que isso, meu parceiro? Caramba, o Doutor Estranho é muito top Chama geral Beleza Nossa, eles foram Um Como é o nome desses caras? Especializando Beleza, vamos continuar Fazer mais um Muitos mensagens aquietas E... Será que isso aqui também é tão difícil? Desse demorador é a brilhante? Só acho que eu não sei Não sei Não sei Não sei História Não sei 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 gi top cadê tem que fazer o aumento nisso aqui mano eu tenho um negócio desse cara caraca é muito é muita pedra E olha esse lixeiro Beleza, vou estar usando aqui Beleza Equipar A gente conseguiu domínio aqui do Doctor Strange Agora para 13 Strange Precisa Nossa, velho Preciso Preciso de uma música Mano, não vai dar para fazer aqui a missão épica dele agora Caso que eu tenha um pouco, eu não sei quantos que eu tenho Onde é que eu não lembro Bora com o Doctor Strange Não, não era que não, tá Aqui Não, não é difícil Não sei o que eu tenho para comprar Se eu tiver aqui para comprar Ó, não tem Merda, velho Bom, galera, não vai dar para fazer aí Eu vou ter que fazer algumas missões aqui, galera Missões Missão especial Vou ter que fazer aqui por causa que eu não tenho conto Vou tentar fazer isso aqui do nível 30 para 39 Vou chamar aqui Vou chamar o Doctor Strange O Doctor Strange, claro Só que o da Marvel O Doctor Strange O Doctor Strange Quem não vai dar aqui para eu fazer E relembrando, se você ainda é novo aqui no canal, se inscreva aí que se ajuda muito também E deixe seu like Beleza, vamos continuar aqui Já tem uns cabra bravos aqui, ó Matava vindo aqui 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 Tô todo estranho é muito utópico, véi. Opa, moleque. Opa, moleque. Já era. Doutor Estranho é muito forte e é muito top, véi. O poder dele é muito forte também. Beleza, conseguimos aí o utópico, é disponível o 17. Vou sair aqui. Talvez em próximo episódio do Doutor Estranho eu já faça o que eu posso fazer agora. Vamos fazer uma batalha temporal. Longe de fichas. Ficha de... Ficha de... Eu já sei que eu vou perder mesmo né, mas fazer o que? Não, calma aí. Tem que ficar isso aqui, não quer forte, mas vai dar não. Nooo... Não sou muito forte também. Meu Deus do céu, cara. Um min de ferro aí da era de Ultron. Mano, não vai ter como. O que que eu vou fazer? Não, batalha de aliança não. Jogo em equipe. Vou ter que fazer um jogo em equipe. Não, não. Não vou usar esses caras aqui não. Já que não tem, vou fazer, vou enfrentar esse cara aqui. Porque não tem, véi. Isso aqui é chato. Precisa de muitos recursos aí pra colocar o Doutor Estranho no nível 60. Não sei se ele vai precisar de muito, muito, muito recurso mesmo. Isso que é o chato. Caraca, ele lança um disco de magia, mano. Muito top. Muito top. Nossa, pô de top da caramba, véi. Nossa, já conseguimos aí. Beleza, hein? Então, hein? Valeu. Bom, não teve como a gente tentar e fazer a missão épica, né? Mas, beleza. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like aí. Também compartilhe esse vídeo que isso me ajuda muito, beleza? Então, pessoal, fiquem com Deus. Fiquem com o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.